Sei lá, sei lá. Ai, me deu uma tristeza. Deixa o cocô bonito. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma menção honrosa a alguns comentários interessantes que não entraram nesse episódio. Vamos lá. A Magali disse, eu me curei de diabetes tipo 2 com tratamento de vermes com medicamentos veterinários. Pá. Se o medicamento for pagado, de repente funciona. Próximo. A Gerlaine. Só fala merda, não sabe nem o que tá falando. Vai pesquisar minha filha. Moça, foi isso que eu fiz da minha vida até agora, como profissional. Literalmente, ser cientista é viver pesquisando pra tudo. Mas tá bom, né? Você acha que eu tenho que pesquisar? Que eu posso fazer o quê? Posso dar o próximo comentário. A Dulcinea Andrade falou pra Ana. Você não entende de nada disso. O coco é maravilhoso. Realmente, Dulcinea. Coco é incrível. Inclusive, no bolo prestígio, com coco com chocolate. Hum! Ó! Delícia! Bolo de coco, toalha felpuda. O, assim, o ápice da festa de aniversário de 1990. Era o bolinho de coco embrulhado em papel alumínio. Inclusive, facilitava a vida da mãe cansada, que não tinha que ficar cortando o bolo pra servir pras crianças esfomeadas no meio da festa de aniversário. Você fazia tudo previamente, deixava embrulhadinho no papel alumínio e soltava os pedaços pras crianças comer junto com os brigadeiros e com as coisas na hora da festa. Incrível! Continua sendo um dos meus bolos favoritos até hoje. Amo coco, sou fã. Realmente maravilhoso. Agora, o que isso tem a ver com o frigido óleo de coco? Jamais saberemos. Alguém usa essas camisetas da Insider? Ué! Eu vejo esses youtubers usando camisas masculinas da Insider e acham tão feias. Pelo menos são confortáveis? Elas parecem aqueles tecidos sintéticos de toque áspero. Não posso julgar muito porque eu julguei a Insider antes de conhecer, mas... Vamos lá, próxima! A Sônia falou que Insider tô cabreira. Galera falando que parece roupa de academia. Não, peraí. Bom, eu não acho, né, Sônia? Mas, assim, jamais agradaremos a todos. Mas fica à vontade pra conhecer as peças se você quiser. E só te digo que se você for fazer isso, usa o nosso cupom. Que assim se ajuda a manter o conteúdo desse canal num nível de alta qualidade. Agora, bora pro episódio. Vamos ler comentário de gente arrombada. Vamos fazer o quê? Vamos... Surtar. Se você não sabe de onde veio isso aqui, você tem que voltar um vídeo e assistir o anterior. Volte uma casa. É, isso aqui é minha decoração natalina antecipada. Que já faz parte da minha decoração da mesa porque... Ela me representa todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã eu quero acordar e fazer igual ela faz. Todos. Todos. Inclusive, já, já. Nos últimos três meses, todos os dias. Todos os dias. Exato no dia do meu aniversário. Dia do meu aniversário eu não quis. Dia do meu aniversário foi um dia gostoso. Comi bem. Comi gostoso. Comi umas coisas boas. Fui no menu degustação. Bom. Bom. Recomendo, inclusive. Recomendo. Seja feliz. Seja feliz. Tirei o dia de folga no meu aniversário. A minha chefe deixou. A minha chefe. Eu mesma. Eu mesma. Me dei o dia de folga. Meu marido tirou o dia de folga também. Aproveitamos o dia. Foi muito gostoso. Que delícia. Que bom. Gostoso. Faz em alguma maneira o aniversário. Muito bom. Muito bom. Pra depois vir a bomba. Pra depois vir a bomba. Que a gente já contou também em outro vídeo. Se você não sabe qual é a bomba... Volte de duas casas. Volte de duas casas. Porque agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar lendo comentários. Você quer falar do... Ah, ué. Temos um joguinho novo que é o jogo do... O jogo do Easter Egg. Easter Egg. Que a gente vai fazer uma referência a um vídeo passado. Isso. E aí você presta atenção nos sinais. Porque quem primeiro comentar esse Easter Egg. Vai ganhar um ponto que eu estou anotando em tabelas. Isso. Devidas. E aí... No Excel. No Excel. É Excel. E aí no final da temporada eu vou somar esses pontos. E essa pessoa vai ganhar uma... Eu ia falar... O quê? Não. Que horror? Vai ganhar uma... Uma pessoa que é fã. Uma entrada no nosso Discord. É isso. Pra bater um papo lá com a gente. Ouvir fofoca assim em primeira mão. Porque vocês gostam de fofoca. Eu sei que vocês gostam de fofoca. Todo mundo tá ligado. Vocês gostam. Todo mundo aqui é fofoqueiro. A gente tá ligado. Em primeira mão. Você pode desabafar lá. Você pode encontrar um amor. Fernanda Igleson que diz. Opa. Olha aí. Ó, Fernanda Igleson. Comenta aqui nos comentários. Laís, bota a foto aí da Fernanda Igleson passeando junto. Que se conheceram numa live do canal. Num canal. Você tá vendo? Uma live que a gente fez exclusiva pra membros. A gente vai fazer mais vezes, né? A gente não conseguiu fazer mais. É verdade. Vira membro que você vai ver uma live. Algum dia. Exclusiva. Vai ter. Gente, a gente, inclusive, queria pedir desculpa aos membros. A gente não tá conseguindo dar atenção pra vocês nessas últimas semanas. Mas porque tá foda. Tá foda. Tá foda. A gente passou os últimos três dias do Rio de Janeiro. Tá um apocalipse lá fora. Tá um apocalipse lá fora. É. Tipo, minha avó já tá sumindo. Porque, tipo, não há um identificador que resolva. É, rolou processo. Rolou a gente falar com jornalista. Tá um... Nossa, a vida está um caos. Eu tenho exame pra fazer. A gente gravando e recebendo o jornalista. Olha lá, olha lá. Baby, baby. E eu comecei a ficar ansiosa. Eu comecei a gritar pro celular. Falei assim, eu não quero falar com você agora. Parecia uma doida. Parecia doida mesmo. Real. Porque, tipo, começou a pincar. Eu olhei assim. Tinha oito mensagens, tipo, de oito pessoas diferentes, assim, sabe? Tipo, um chat de oito pessoas diferentes. E pedindo isso, pedindo aquilo. E a gente cansada depois de um dia de gravação. Eu não quero. Exato. Num hotel. Sabe como é que é ficar cansada num hotel? Nossa, não é legal. Cama dura. Cama pequena. Não é legal. Não é legal. Olha, eu fiz assim, agora gostei dos meus. Olha lá. Eu preciso até fazer de novo. O ombrinho. O ombrinho, ó. É isso. Não foi legal. Entendeu? Não foi legal. Então, assim, membros, nos perdoem pela ausência. Mas a gente tá tentando. A gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Nem sempre o melhor que a gente pode é o que as pessoas gostariam. Mas aí é o nosso melhor. Apenas aceito. Tá bom. É isso. É sobre isso. Tá bom. É sobre isso. E tá tudo bem. É isso. E eu tô puta que eu não tenho Twitter. Ah, tá. É, é, é. Por... Ai, eu já vou... Não quero. Ai, eu uso threads. Não quero. Eu queria o Twitter que eu cultivei desde 2009. Vocês têm noção do que é estar em uma rede social desde 2009? Cultivando aquela atmosfera. Entendeu? Porque, ai, mas o Twitter é tóxico. Minha querida, o Twitter é tóxico se você segue pessoas tóxicas. O meu Twitter não era tóxico. Exceto quando eu postei na cadeira que as pessoas não entenderam. Mas, enfim. Não quero nem falar sobre isso. Ah, né? É, era o meu Twitter. Entendeu? Eu cultivei aquele Twitter. Eu tinha personalidades me seguindo. Eu recomendei. restaurante pra miar melo. O Maurício de Souza e a ONU e o Gregório do Vivier me seguiam. Porro. E eu ia parar no Sebastião Salgado semana sim, semana não. É. Em que outra rede social isso vai acontecer? Não, não. Ah, no Blue Sky? Não vai. Não. A ONU vai me achar no Blue Sky? Não vai. O Boulos me seguia lá. O Felca me seguia lá. O senador, o... O Rodolfo, é... O Randolfo. Randolfo me seguia. Sim, eu ia me seguia. Sim. Muita, muita gente legal. Muita gente legal me seguia. Muita. Érica Hilton, entendeu? É. E aí, não quero usar outra rede social. Eu quero a minha rede social, que esse Kiko dos Foguetes desgraçado fez a gente perder. Ah, gente. Que talvez quando esse vídeo aqui for ao ar... Talvez. Eu esteja na Argentina usando o Twitter lá. Talvez. Talvez. Não, talvez tenha liberado. Ou talvez tenha liberado. Pode ser. Mas neste momento que estamos gravando, dia 11 de setembro... Olha, 11 de setembro. Ah. E neste momento que estamos gravando, estamos sem Twitter. Que tristeza. E aí, outra coisa que você... Ah, Ilana, você não pode ficar em uma rede social? Posso. O problema é que eu não escolhi ficar. Eu quero ficar sem rede social por minha escolha própria. Não porque o Kiko dos Foguetes fez merda. Meu Deus. E outra coisa. Quando a gente ia fazer conteúdos, a gente fazia buscas no Twitter pra pegar prints. Pra saber o que as pessoas estavam falando sobre o assunto. Pra ver o que estava sendo divulgado. Muita coisa a gente ficava sabendo pelo Twitter antes de chegar no TikTok e no Instagram. E aí, agora a gente perdeu essa fonte de conteúdo, de informação pra gente produzir coisas pra vocês. Graças a quem? A Space Karen. Que em português se traduz pra Kiko dos Foguetes. Entendeu? Space Karen? Eu adorei isso. Kiko dos Foguetes. Muito bom. Muito bom. E aí, é isso. Eu só queria deixar registrado aqui a minha revolta. E agora a gente pode continuar. Muito bom. Gostei da revolta. Muito bom. Você vota com o relator? Eu voto. Voto com a relatora. É isso. Então tá bom. Agora a gente pode continuar. Isso. Bom, eu voto. Já que eu falei muito... Esse é um vídeo de sábado, né? Um vídeo de zoeira. Igual esse daqui. Pessoa falando aqui. Quanto desserviço essas duas ignorantes falam e emprestam pra sociedade. Incluindo abrir a boca pra falar do professor Hélio Couto. E a do CD quântico. Meu Deus. Defensor de bilionário eu já tinha visto. Mas defensor de professor é a primeira vez. Um ser iluminado e extremamente inteligente. Não, não, não. Pera aí. Eu tenho que concordar. Que ele é extremamente inteligente e tem que concordar. Porque ele fez pessoas comprarem CDs que não fazem porra nenhuma. Brilhante. Esse é o caco. E ganhou dinheiro com isso. A gente tem que dar o braço perfeito. Tem que dar o braço torcedo que realmente ele é extremamente inteligente. É verdade. Iluminado eu já não sei. Ah, iluminado é uma outra coisa. Tão fácil criticar o que não conhecem. Olha, foi fácil. Mas assim, a gente conheceu aquele dia. E foi mais fácil ainda também. Então tá bom. E ainda, uma delas. Possui uma tatuagem no ombro. Ah, no ombro é você. No símbolo... Radiação? No símbolo de radiação. Será que ela sabe do que origina radiação? Pra falar mal de outras. Moço. Não, agora eu vou ter que... Não, você tem que mostrar. Mostra o bisse. Mostra o bisse. Ó. Tá parecendo a minha. Uma sombrinha. O meu tríceps é o meu melhor. Mas enfim. Tá saindo da chá, o moço. Aqui, ó. Moço, esse é o símbolo do radioativo. Eu fui influenciada com a sua burrice. Esse é o símbolo do risco biológico. É o risco biológico. Você sabe o que é um risco biológico? Eu fiz isso daqui quando eu terminei minha faculdade de biologia. Você tá entendendo? Isso é um microscópio... Esqueci como que fala. É um microscópio visto de baixo. As oculares e o canhão aqui. Você tá vendo isso? É o risco biológico. Não é da radiação. Laís, bota na tela o símbolo do risco radioativo agora. E bota o risco biológico do lado. Vê se tem alguma coisa a ver. Por gentileza. Tem alguma coisa a ver. Não tem, né? Então, burro... Já começa sendo burro aí, né? Burro. Eu sei então, tá? Será que ela sabe? Eu sei porque eu conheço o símbolo de radiação. Porque eu trabalhei com radiação no mestrado e no doutorado. Tinha as máquinas lá com o símbolo radioativo. E eu até tirei uma foto eu do lado. Falei assim, olha, radiação, risco biológico. Essa salinha tá completa. E eu sei o que é, tá? Então, bora lá, bora lá. Bom... Não, não tá bom. Não tá nada bom. Tava ruim. Agora parece que piorou. Acho que a onda, pra ela, só tem no mar. Não, tem a sonora também. Tem a onda de radiação. Tem ondas, ondas. Eu conheço muitas ondas. A ligação que ela recebe do celular deve vir via cabo ainda. Cancela. Pera aí. A cancela do pedágio também abre por botão quando ela passa no pedágio. Enfim. Ai, como ele é fofo de ter uma aula. De como ondas de rádio funcionam. Olha só, que bom. Uma explaining bem da minha cara. Que gostoso. Muito bom. Lamentável é a ignorância. Isso eu concordo. De ambas, não. Sua. Não, a sua, né? Sua. Você foi burro pra caralho. Estudem antes de comentar... Que que a gente fez? Meu Deus! Estudem antes de comentarem sobre... Comentários... No seu canalzinho. Ei, ei, ei. O quê? Canalzinho, não. Canalzinho, vírgula? Canalzinho, não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Canalzinho? Não. Canalzinho? Ô, vô. Olha aqui. 285 mil pessoas. Canalzinho? Não, tem mais uma estatística. Tem mais uma estatística. Pera aí. Tava vendo o vídeo aqui, mas vou minimizar. Eu não saio daqui antes de falar essa estatística. Pera aí, pera aí. A few minutes later. Aqui temos... Oh, pegou 20 milhões. 20 milhões, caralho. Nem eu sabia. 20 milhões de visualizações. Isso é um canalzinho pra você? Monetizadas. Pagam nosso salário. Pagam nossos editores. Paga todo mundo. Você acha que isso é um canalzinho? Seu... Invejoso. Eu pensei numa coisa muito grosseira pra falar, mas eu não vou falar não. Porque pode ter criança escutando. Ah, não. Deixa quieto, gente. Censurado pelas crianças. Vamos lá. Eu pago 100 vezes o curso do professor Hélio do que pagar... 54 reais pra você? Dá um tipo de curtir assim. 54 reais? É tipo... É... Foda-se. Problema seu porque você tá dando muito dinheiro pra um CD e aí... A gente não liga, né? A gente não poderia me importar menos. Ninguém liga. Detalhe. Curso do professor é gratuito. Então... Caralho. É só se... Meu querido, se você ler o negócio lá que o curso... A gente literalmente foi lá ver. A gente foi ver e o primeiro CD é gratuito. O resto é paga. Quem vende esse vulgo CD dele na internet são picaretas. Ah, bom. Ok. Lucrando com o conhecimento do professor. Até. Até. Até nunca mais. Ela vai tomar no seu cu. Vai com Deus, meu chapa. A risada que eu soltei. Olha a ironia. Você me perguntou. Será que ela sabe o que se origina a radiação? Mas a tatuagem no meu ombro é um risco biológico. Google. Seu burro. Misericórdia. Que patético. Tá vendo? Eu deixei aqui pra mostrar. Mano, ele tentou ser muito inteligente, mas ele foi mais burro do que ele poderia. E deu uma aula. E deu uma relinchada ali de tão burro. É. Nossa senhora. Vai que pega. Se ele cair de quatro, ele passa. Se pintar a grama de marrom, ele morre de fogo. Morre. Morre. Eu não sei o que dizer mais. Vai que pega. Vamos passar pro próximo. Passa pro próximo. Não quero pegar essa burrinha mesmo. Que eu vou ficar feliz. Mas deve ser doença. Ele respondeu. Meu Deus. Ai, olha lá. Vai lá. O que ele falou? Tá sabendo bem de... Ai, meu Deus. Tá sabendo bem de figuras e do que carrega no corpo. Haha. Quanta hipocrisia. Quê? Google. Quê? Procura no Google. Tá sabendo bem? Sim. Isso é risco biológico. Eu estou sabendo bem. Aproveita e vai... Vai estudar um pouco. Então, sobre energia. Eu estudei sobre energia. O ferro. Aproveita e vai estudar sobre energia. Ondas e principalmente sobre esse risco biológico. Meu Deus. Eu literalmente tatuei. Claro que eu estudei sobre isso. Proveniente de bactérias, fungos e outros. Igual. Que são originados de prótons. Eu não tanquei. Não. Ai, minha barriga. Eu não tanquei o bostil. Não tanquei. Ô, seu vá... Ô, seu vá... Te dou uma dica de graça. Ai, que bom. Nossa. Agora, de graça. Pô, de graça. Como ele é... Solidário. Como ele é... Autorista. Como é que fala? É... Generoso. Muito bom. Generoso. O que você acha dessa dica? Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Ele vai... Ele vai... Ele vai dar dinheiro. Não. Não, porque é dica. Dica, dica. É dica. Dica de como estudar. De como ser inteligente como ele. Vamos ver. Às vezes é melhor você ficar quieto e deixar que as pessoas acham você um idiota do que abrir a boca e dar a elas a certeza. Dica de graça. Com estudo de graça. Começa estudando, professor Helio Couto. Eu não tô aqui. Meu Deus. Que você vai saber bem do que se trata. E não chama os outros de burro sem ter certeza. Obrigada. Mas eu tinha certeza. Eu tenho certeza. Então tá bom. Ele tá falando pra não chamar. Mas então, como eu tenho certeza, eu vou chamar moço burro. Burro pra caralho, inclusive, que não teve a capacidade de procurar no Google o símbolo. Risco biológico. Biológico. Ai, que... Olha. Mano, e não tem nem nada a ver o símbolo com o ano. Não, não. Eles só são pavorosos, mas não tem nada a ver. E eu, e eu... Olha. Ai. Não sei, não sei. Eu não sei o que senti. Raiva. Raiva. Foi o melhor presente que eu já ganhei de aniversário. Isso. Muito bom. Muito bom. Ah, Wagner, eu não sabia sua dica no cu. Meu Deus, será que tem mais? Ah, não deve ter mais, né? Não, não. Eu espero que não. Ah, tem, tem. O Marcelo respondeu. E uma burrice tão profunda quanto a sua é a garantia de ser mostrada para o público do canal para rirmos da sua cara. É isso. E você continuou. Fez meu dia. Fez meu dia. A burrice dos outros, às vezes, pode ser divertida. Foi um prazer te ocultar. Mas fica tranquilo que eu já aprentei tudinho. A gente vai rir da sua cara em um próximo vídeo. Infelizmente, você não vai conseguir responder nem aqui, nem no vídeo que vamos ver de você. Tá bom? Beijo. Agora sim. Burro pra caralho, mano. Burro, nossa. Burro pra caralho, caralho. Burro com força. Nossa. E assim, é mesmo nível de defensor de bilionário. Nossa. O negócio tá aqui. É o Google. Risco biológico. Não, o Google rapidão. Rapidão. Caralho. Nossa, doeu essa. Caralho, mano. Ainda bem que a gente acaba pra não salvar. É. Eu devia ter botado minha camiseta de risco. Eu tenho a camiseta de radioativo. Ah, você tem? Aí, pronto. Ah, eu vou pegar ela, inclusive, que a gente compara agora. Eu vou pegar aí, ó. Olha lá o VanBerg. O VanBerg aí. Você vai ser educado agora. Educate yourself. Agora você vai aprender. A camiseta que eu usei quando eu tava radioativo, inclusive. Eu não acredito. Eu usei, claro. Ela não podia perder as oportunidades. Outra oportunidade eu ia ter de usar a camiseta de símbolo de radiação e estando radioativo. Aí alguém ia perguntar, você sabe o que é isso? Eu sei e eu estou emitindo ondas radioativas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu vou deixar até a amostra aqui, o meu. Ó, ó. Igualzinho. Idêntico, né? Igualzinho, igualzinho. Uhum. Ah, olha. O cara, assim, moço, se você achou que esses símbolos aqui, esses dois símbolos são iguais, vai fazer o som de vista. Vai. É. Porque a miopia aí tá pegando, hein? Pois é, Wagner, é isso. É isso. A gente tem mais o que fazer. O mundo acabando e você, sem saber, dar um Google num símbolo. Vai morrer sem saber. Porque, ó. Vai. Isso daí é recuperável. É. Não, isso aí não tem. Não, não, não. Já era. Vamos pra próxima. É isso. Vamos lá. Ah, o meu vídeo de floral. Nossa, a primeira vez que parece um vídeo de floral aqui? É verdade, né? Pouco. Tem pouco hate isso aí. É. A Isabela. Muita ignorância e ceticismo. Estude mais. Quem disse que floral é remédio? Isabela. Isabela. Você tá de sacanagem, fica mais cara. É. Aí você respondeu. É ruim mesmo quando mostra que sua crença de estimação é absurdade, né? Pode nos atacar se isso te faz melhor, mas nem todo mundo consegue sair da ignorância. Um beijinho. Nossa, que lady. De novo, de novo. Estude mais. O estude mais sempre me pega. O estude mais me pega. Me pega muito. Porque, caralho, Isabela, clica na descrição do vídeo. Leu todos os artigos que eu li também. Você consegue. Você é capaz. Quem disse que floral é remédio? Quem vende, Isabela? Quem vende disse? Quem vende tá dizendo aí o tempo todo. E tá alegando que cura um monte de doença. É só você abrir o zóio. E aí o cara, e o cara, assim, tipo, nossa, acho que estou sentindo alegria. Isso aqui, então, cura a depressão. Cura a depressão. Foi assim. Foi assim. E você tá tentando... Não é remédio é o quê, então? Pode até tirar o pau do... Eu queria entender. Então, o que que é? Então, vende pra quê? Pra ser uma droga? Pra ser um alucinógeno? Pra ser um alimento? Então, se não é remédio, é o quê? Alegar, né? O que que é? É uma enganação? É um placebo? Então, o que que você está querendo nos contar, hein, Isabela? O que que é um floral? Se não é... Se ele não alega ser um remédio? Ficou no ar. Nem vou comentar mais. Eu tirei o pau de tudo já. Fica no cu. Floral se você quiser, Isabela. Ah, se o Jean... O Jean falou... Essa mulher é uma das maiores jumentas que já vi no YouTube. Escuta, querido, pra você é doutora jumenta. Eu amo quando a gente dá essa resposta. Porque essa resposta é muito boa. É muito boa. Não é jumenta, não. Doutora jumenta. Pra você, querido. Vai ser assim. Fica chamando aí. Ai, nossa, você usa doutora? Como você é arrogante? Eu vi o que eu amo dessa... É ceboso. Arrogante de coerrola, meu amor. Porque as pessoas que nem são doutora... Tá aí se chamando de doutor. Nutricionista que não tem a porra do mensagem se chamando de doutor. E aí eu que tenho mensagem, doutorado, pós-doutorado, não posso me chamar de doutora? Ah, vai ser doutora. Doutora sim. Doutora jumenta, doutora gorda, vai ser tudo que você chamar, a gente vai ser... Vai ser assim. Vai ser de doutora. Ai, que chata. Doutora chata. Não é isso. Porra, amor. E aí teve um moço no meu vídeo do Em Pé na Rede que falou assim... Ei, nossa, na vida real ela deve ser muito chata falando sobre o doutorado. E aí eu respondi... Não, na vida real eu uso meu doutorado pra ganhar mais dinheiro que você. Porra. E aí ele não me respondeu. Eu acho que ele ficou com um pouco de vergonha. Não respondeu. Aí eu ficaria... Sendo que assim, no vídeo de 28 minutos, eu cito meu doutorado no começo pra dizer... Olha, eu estava terminando meu doutorado e isso era um fator determinante da história porque meu doutorado era em bacteriologia e a minha história tinha a ver com isso. Foi aí que eu citei meu doutorado. Francamente. E eu citei meu doutorado e aí no final vai ser... Então, eu esqueci de contar pra vocês... Eu só preciso contar pra vocês que meu doutorado é em bacteriologia. Aí. Na parte determinante da história. Foi aí. Aí. Foi isso. Nossa. Uau, hein? Uau. Uau. Não pode falar. Não pode falar. Tem que... Ó. Não pode falar. Não pode. Eu fiz um curso aí. Tem que falar. Ó, um curso lá. Mas se fosse um cara falando que tinha doutorado, eu ia assim... Nossa, ele é pique, hein? Tem doutorado, cara, hein? Mas como eu falei, essa é chata. Ah, é chata. Ah. Doutora chata. Doutora chata? Que gama de dinheiro que você com o doutorado dela? É isso. Próximo. Ah, meu Deus. Meu Deus, não acaba. A gente vai ler só, mas depois a gente vai ler uma fofoca, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não aguento mais. No vídeo do jejum de sete dias. Ô, meu Deus. Mulher vai estudar e se... E se informar com M, pelo amor de Deus. Informar. E aí, ele tem a paixão de falar assim... Ignorância pura, meu Deus. Ignorância pura. Pura, pura, pura. Pura. Olha, eu leio. Eu fiz doutorado neste tema. Eu literalmente sou especialista. Mas o arco-íris dos sonhos me mandou estudar, porque falei algo que ele não gostou. Adorei esse tom. Foi esse tom que eu estudei. Foi esse tom. Foi esse tom. Foi esse tom. Eu li com esse tom também. E é o arco-íris dos sonhos. Arco-íris dos sonhos. Vi o arco-íris. Eu já estudei, tá bom? É. Quem me estudou foi você, né, no caso? É. É. Assim, eu fico triste, sabe? Porque a gente já foi até processada por tentar trazer informação pra vocês. De graça. De graça. E aí vocês acham que... Ai, nossa. Ela precisa estudar mais. A PANER DA PORRA! A PANER DA PORRA! Mas você já abriu um livro de fisiologia na sua vida? Já abriu? Um gaita, uma margarida. Nunca abriu. Um berries. Não? Não. Não, né? De fisiologia, de farmacologia, de anatomia. Sua bota. Pô, sua botinha ali, só pra saber como seu corpo é por dentro. Já ajudava, hein? Já ajudava. Ele é fácil. Ele é ensinado, bonito. Um monte de figura. É velho? Ó, tá. Um monte de figura pra você ver. Não precisa nem ler tudo. Não. Mas a gente tem que estudar. Tá, olha. É de... Me falta a culpa, cara da bunda. Eu devia estar com a minha caneca aqui agora. Me falta a culpa, cara da bunda. Eu tenho uma outra caneca que eu ganhei da Vicky, que é... A única coisa me impedindo de ser eu mesma. Ah. É o código penal. Que pra essas pessoas... No próximo vídeo eu vou usar. É. No próximo vídeo. Existem soluções e existem coisas que estão no código penal, que não são soluções. É. Se tá no código penal, a gente não pode chamar de solução, infelizmente. Ah, pode. Uma vez. Porque aí você gasta o real. Não, melhor não. Vamos... Vamos... Não vamos incentivar ninguém a fazer nada. Não, não, não. Se tá no código penal, não vale a pena. Não vamos enveredar por aí. Não vamos... Não vamos. Isso daqui... Dá uma cadeia. Tá no código penal, não vale a pena. Você vai ter que gastar com o advogado. Boquinha de seguir. Próximo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, fofoca. Vamos, vamos, fofoca. Cabe várias fofocas. Fofoca, da Mônica. A história do leite e da solitária, minha avó já contou pra mim. Que ela fez isso pra se livrar de uma nos anos 60. Mas acredito que ela saiu de velha mesmo. Não tem momento do ciclo que elas não morrem? Ah, sim. Mas isso foi lá atrás, quando não tinha saneamento. E eles tinham a latrina do lado da fonte que pegava água. Puta que pariu. Mas não tinha conhecimento também, né? Mas o pior foi que ela me contou isso. Porque em 2023, meu tio foi usar o banheiro dela todo com saneamento. E deixou um verme no vaso. E nem deu descarga. E eu estou até agora tentando descobrir como uma pessoa que mora em São Paulo conseguiu pegar verme em 2023. Meu Deus. Eu acho que tem que botar o seu tio pra sentar na bacia com leite. Porque assim, gente... Eu não sei, eu não sei como é que tá... Não, assim, gente... Pegar verme é algo que todos nós estamos sujeitos. É pavoroso. Deu me defender aí. Pavoroso. Podemos... Não, mas estamos sujeitos, certo? Eu concordo. Mou de medo. Não, tudo bem. Mas assim, estamos todos sujeitos. Estamos sujeitos. Mesmo com saneamento básico, existe a possibilidade. Porque você vai viajar. Ah, sim. Você vai comer fora de casa. Sim, sim, sim. Né, tipo, por mais que tenha saneamento básico na sua casa e você cozinha e lave e higienize as coisas que você come, eventualmente você vai viajar, vai pra outro lugar que a água pode não ser tão boa, você vai comer alguma comida que talvez não tenha sido tão meio preparada. Mas a gente tá sujeito, né? Todo mundo tá. Mas não dá descarga? Uma porra. Deixar o vermão lá no óleo, no tchauzinho? O que é isso? E aí imagina se ficou verme, não ficou outra coisa junto? É... Um cagão. Ele deixou um presentão pra galera. Porra, velho. Caralho. Um presente premiado, um shiny. Olha lá, que bonito. Eu não gostei dessa fofoca, Mônica. É, não. Eu vou ler outra. Vamos, vamos, vamos. Só pra gente terminar bem. E só pela dúvida, existe um momento sim que ela sai, mas não é ela inteira, né? A ProGlock... Não, mas às vezes pode sair inteira também, dependendo. Inteira o bicho inteiro. Pode sair, sim. Então, pelo menos sai ovos, mas pode sair umas tiras, assim. Pode sair um pedaço, que é o mais comum. E os ovos, com certeza. Mas dependendo do ciclo dela, pode sim sair inteira. Acontece, acontece. É, pra todo mundo ter um ciclo de vida, né? É, eu vou soltar, uma hora ela vai sair. É, exato. Mas eu vou ler o próximo. Espero que seja melhor. Gabriel, não me decepcione, Gabriel, sua fofoca. Fofoca, tratamentos perturbadores. Ah, meu Deus do céu. Ah, Jesus. Vamos lá. Eu retirei a vesícula há algumas semanas por estar com muitas pedras e crises de cólicas constantes. Cirurgia com recuperação super tranquila. Meu tio do interior do Rio Grande do Sul disse pro meu pai que tinha esquecido de falar, mas que ele sabia de uma receita muito boa pra fazer a pedra da vesícula sair. Pegar moela de galinha, deixar secar no sol, depois fazer um chá com essa moela de galinha pra tomar por não sei quantos dias. Prefiro a cirurgia, obrigada. Prefiro a cirurgia porque ela funciona, né? No caso, né? Mas enfim. E nesse caso a moela de galinha só vai te fazer, sei lá, no meu caso é o que eu vou metá-lo. Você pega a moela, deixa no sol, imagina, empodrece, vem mosca, seca. Aí você faz um chá com essa bosta. Meu Deus do céu. Ô, o povo tá, tá, é, não. Cara, a gente, assim, tudo bem, eu entendo que no passado a gente tinha, né, questões que a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha noção de como as coisas poderiam ser curadas, a gente tá quase 24 já. É, né? Tá quase 24? Do Rio Grande do Sul aí. Já dá pra gente melhorar o nosso conhecimento. O conhecimento popular, ele é importante pra muitas coisas, mas pra ficar batendo num negócio tipo esse, em que a gente já sabe que não vai funcionar e que pode piorar o quadro, imagina. Ajudar a moela. A moela, parte daí. Eu não sei se tem gordura. Dependendo da quantidade de gordura que tiver. Gordura visceral, né, porque é um órgão liso, é uma musculatura lisa. Acho que não tem muito. Porque eu tô pensando assim, se você consumir coisas gordurosas... Ah, tá. Vai, 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 sei lá, sei lá. Ai, me deu, me deu uma tristeza. E vamos ter que terminar com essa tristeza. Não, 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 não. Não tem que terminar com essa tristeza, desculpa, gente, vai terminar com a tristeza. Achou a palavra-chave? Comenta aqui que você vai ganhar um pontinho. E um dia você vai poder xingar todo mundo que você viu aqui no vídeo, no Discord, com a gente. Olha só que legal. Em primeira mão. E vamos rir dos burros, que eu adoro. Nossa, mano. Amo rir dos burros e você vai rir com a gente. Não seja um burro, seja... Vem pro lado do conhecimento. Não burro, é. Busque conhecimento. O Etebilu sempre tava certo. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.